13 horas e 30 minutos dessa quinta-feira, a polícia atendeu uma ocorrência de roubo na rua Itabira, no bairro Cadorim, em Pato Branco. O suspeito chegou armado em uma moradia e exigiu dinheiro. Levou 2.500 em espécie. Fugiu do local sentido a um matagal. Segundo as vítimas, eles estavam empunhando um revólver e ameaçando eles de morte e tal, tanto que entregaram essa quantidade. A gente sempre procura divulgar as características de quem é procurado. O que é que repassaram para a polícia? Passaram com uma calça jeans, um moletom escuro e com um capuz. Eles, provavelmente pelo estresse, não conseguiram identificar características peculiares dele, como o rosto, esse tipo de coisa. Chegaram a machucar alguém lá? Não. Não foram agredidos fisicamente, somente verbalmente. E chegou sozinho mesmo? Sim. Por enquanto o que entrou é só um. Se tinha outros na parte de fora da residência, a gente não tem informação.